Música Isso aí galera, hoje é sabadão, estamos aqui na São Paulo para Aquidismo com um monte de maluco que veio do Recife para se jogar do avião pela Boituva Está ali, vamos acompanhar agora a Patrícia, fala aí Patrícia E aí, tudo bem? Tudo bem? Preparada para o salto? Ai meu Deus E essa ideia maluca aí? Como surgiu essa ideia maluca de jogar do avião, mulher? Oi? Como é que surgiu essa ideia maluca de jogar do avião? Eu vim com esse pessoal Com esse pessoal e esse maluca aí? Fala aí galerinha, preparados aí? Vamos que vamos Show de bola Eu vim arrastada praticamente Isso aí, está sabendo que sua aventura vai começar de 12 mil pés a mais de 200 km por hora Vamos que vamos Vamos lá para cima, curtindo essa aventura Show de bola, seja bem-vindo a São Paulo para Aquidismo Valeu É nóis, estamos juntos Vamos lá O que é isso? O que é isso? É isso aí, Patrícia, regular e autorizada, a moda só de Brancada. Fala aí, Patrícia, tá tranquila aí? Só perguntei se teve preso. Puxando o vacio, tá chegando passando, me dando no meio. Dá uma olhadinha aqui ó, chegando a metade do nosso caminho, agora eu sei que o pé. Só pra ver que ele ganha essa câmera aqui ó, a gente tá indo chocando a rua aí, né? É uma área que ele ganha, né? É uma área que ele ganha, né? É uma área que ele ganha. É uma área que ele ganha, né? É uma área que ele ganha, né? É uma área que ele ganha. Isso aí, show de bola. Seja bem-vindo. São Paulo Traquidismo, parabéns pelo seu salto. Valeu, valeu, terra. Parabéns. Eu só tenho que passar a atiração para o paraquidismo. Primeiro. Vamos fazer outro. E aí, Patrícia, tudo bem? E aí, namorado, como é que está? Beleza? Beleza. Meu Deus. Bem-vindos a São Paulo Traquidismo. E aí, preparadona? Preparada. Entendeu, trauma? Espero que sim. Segura aqui, relaxa, quer dizer, relaxa e vai. Isso aí, bem-vindos a São Paulo Paraquidismo. Bom primeiro salto. Obrigada. Aproveite, hein? E aí, Patrícia, tudo bem-vindos a São Paulo Traquidismo. E aí, Patrícia, tudo bem-vindos a São Paulo Traquidismo. Vamos para a cidade do atrapalha! Bora! Vai lá, Lampatti, como é que tá aí? Vamos, tá aqui, ó. Um pouco mais do que a gente tá lá, cara. Olha aí, você achou que o avião balançava mais na churra? A churra, a churra, a churra, a churra. Tem turma aí, viu? Tá legal, tá legal. Isso aí, ó, a gente tá passando da metade agora. Passando pelas nuvens. Vamos continuar subindo, porque o problema é que quando mais alto, melhor... É! Vamos embora! Vamos lá! 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 É uma coisa legal! É uma coisa legal! É uma coisa legal! Puta, que experiência! Que experiência! Uuuuuuuu! Uuuuuuuu! É uma coisa legal! Só não perde, né? Parabéns! Você é uma coisa especial! Um, dois, 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 dois! Um, dois, dois! Um, dois, dois! Um, dois! Um, dois, três, três... Um, dois! Um, dois, três, quatro... foi todo o que ele falava para o Florello! Isso aí... show de bola! Seja bem-vinda, Sao Paulo. Parabéns pelo seu salto! Para o Florello! Valeu, valeu Terra! Obrigada! Parabéns! Eu só tenho que ir para tirar São Paulo para o que diz bom! Vamos fazer outros agora, hein?